Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O tema que nós trouxemos hoje é a nova geração. Muito interessante falarmos sobre a nova geração. E falamos da nova geração, temos que falar dos jovens, porque os jovens são, sem dúvida, os mais habilitados a implementarem novas ideias e novos projetos em qualquer segmento da sociedade. Porque isso tem sido comprovado em todas as épocas da humanidade, sempre parte mesmo dos jovens. Mas uma coisa é certa, eles só se deixarão atrair quando sentirem que as suas ideias serão respeitadas pelas pessoas que os convidam e que terão a possibilidade de colocá-las em prática no desenvolvimento das atividades que eles estiverem inseridos, que eles estiverem envolvidos. Entretanto, o que mais nós testemunhamos são os mais velhos e nós estamos tentando fazer com que os jovens sejam iguais a eles. E isso é uma grande barreira entre antigos e entre jovens. Infelizmente, acontece isso. Muitos querem apresentar Jesus aos jovens usando as mesmas ferramentas de dois mil anos atrás. Não paro para analisar que Jesus foi jovem. E mesmo não mudando nada da lei, ele conseguiu usar as suas próprias ferramentas para construir o seu evangelho. É claro que esse procedimento contrariou os doutores da lei, contrariou os sacerdotes. Nós sabemos disso, mas nem por isso ele deixou de lançar as suas ideias para o mundo. Tanto que nós estamos falando dele aqui. Quando falam de Kardec também para os jovens, tentam querer que os jovens utilizem as mesmas ferramentas utilizadas no século XIX. Sem refletir que ele, Allan Kardec, associado aos espíritos superiores, trouxeram para os homens uma metodologia totalmente diferente para a época. Porque o livro dos espíritos, quando ele aportou na Terra, ele aportou recheado de perguntas sábias e respostas inteligentíssimas. Sobre o universo, sobre o mundo, sobre os espíritos, sobre os próprios homens. E nós sabemos que isso também contrariou os doutores da lei e as religiões dominantes. Justamente porque Kardec veio propagar uma linguagem nova, que só poderia ser entendida por homens novos. Agora, imaginem vocês, se Jesus e Allan Kardec reencarnassem hoje, entre os jovens. Será que eles seriam os mesmos de suas épocas? Ou iriam utilizar todas as ferramentas do mundo hoje? Essas ferramentas de mídia que o mundo oferece hoje? Seria muito mais fácil, com certeza, para eles lançarem a boa nova para todos. Os dirigentes religiosos da atualidade, principalmente os espíritas, que é o segmento que nós pertencemos, eles precisam se conscientizar que não haverá futuro para qualquer instituição sem um concurso dos jovens. Sem jovens não tem futuro. E a nova geração há muito tempo está aportando no nosso planeta Terra e substituindo gradativamente os homens que se opõem ao seu progresso moral, o progresso moral da Terra. Quem se opõe tem que se retirar, de alguma maneira. E é por meio dessa nova geração que nós encontraremos jovens com ideias inatas de justiça, de paz, de fraternidade, inclinadas para as práticas espiritualistas do bem. Encontramos muitos jovens assim. E esses jovens precisam ser atraídos para as instituições espíritas, é claro. Mas não simplesmente para as mocidades, para os grupos de jovens, como acontece normalmente. Mas sim para atuarem, de fato, nas atividades doutrinárias e administrativas de qualquer instituição. Agora, são raros os jovens que são convidados para fazer preleções e palestras. nas instituições espíritas. São poucos os que a gente vêem fazer isso, por falta de oportunidade. Vocês conhecem jovens, por exemplo, que participam de diretorias das instituições espíritas? Quantos de vocês já viram um jovem dirigindo uma câmara de desobsessão ou uma câmara de passe? Ou pensam que o jovem não tem competência para isso? Chico Xavier, com 5 anos de idade, já recebia mensagens. Com 15 anos de idade, ele já era importantíssimo para a espiritualidade. Com 19, ele começou a fazer todo o trabalho dele. Era jovem. Já souberam de jovens que foram chamados, por exemplo, para opinar qualquer mudança? Opinar sobre qualquer mudança que afetaria o futuro de uma instituição espírita? Por que os jovens não são convidados? E nos encontros promovidos pelos próprios jovens? Onde ali nós podemos constatar em loco os seus desejos, as suas ideias? Vocês já presenciaram a participação maciça dos adultos, dos dirigentes, nesses encontros dos jovens? Tenho certeza que são pouquíssimos que prestigiam. Então, não tenham dúvidas. O jovem, ele é o talento que não deve ser enterrado. Pois é a certeza da continuidade do trabalho do bem, para o qual foram fundadas todas as instituições religiosas e espíritas das quais nós estamos falando. Então, nós não podemos prescindir dessa nova geração. Essa nova geração que encarna com a missão de ajudar os homens nos aspectos moral, social, educacional e espiritual. Que atualmente eles têm recebido várias denominações, como crianças da luz, crianças do milênio, crianças estrelas, crianças índigo e etc. Muitos outros nomes que dão para elas. Para os espíritas, isso não deveria ser novidade. Porque os espíritos superiores tratam dessa nova geração de espíritos melhores que farão reinar entre si a justiça, a paz, a fraternidade. E eles explicam mais uma coisa. Que a partir da fase de transição que é a que nós estamos vivendo atualmente, todos os homens que praticarem o mal pelo mal e que não forem atingidos pelo sentimento do bem, serão substituídos e excluídos da terra transformada. Para quê? Para que não cause obstáculo ao progresso. E atualmente, já se consegue identificar essa nova geração que veio fundar essa era do progresso. Dá para a gente identificar claramente. Porque ela se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. E isso é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Tenho certeza que dentro da casa de muitos de vocês, tem filhos novos que já têm essas ideias, tem netos que já têm essas ideias. E precisam de oportunidade. Porque eles vieram para ficar e substituir aqueles que não conseguem se enquadrar no progresso. Vamos dar mais valor aos nossos jovens? Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos. E até a próxima! E até a próxima!